Meu Deus, o que está acontecendo na DM? Me diga, há postes por aí dizendo que Felipe Drogovic está nos cartazes oficiais do Grande Prêmio dos Estados Unidos em Austin. Então, sim, é verdade, mas calma. Começou a circular na tarde de hoje nas redes sociais fotos dos cartazes do Grande Prêmio dos Estados Unidos, que vai ser disputado nesse final de semana em Austin, constando com a foto de Felipe Drogovic entre os pilotos titulares. Estavam lá todos, Hukenberg, Alonso, Albon e todos eles ao lado de um cara da Aston Martin, um tal de Felipe Drogovic, brasileiro. E aí aquela máxima clássica, de onde você menos espera, às vezes é que não vem nada. E não veio, era um erro. Algum estagiário, talvez o nosso amigo estagiário da Fórmula 1, cometeu um erro lá na agência de publicidade que confeccionou esses cartazes. Tanto que há fotos dos cartazes sendo removidos e novos serão colocados no lugar. Eu ia deixar pra falar disso no vídeo de amanhã sobre o Media Day na quinta-feira lá nos Estados Unidos, mas pra acalmar todo mundo a gente faz esses shorts aqui na noite de quarta-feira, beleza? Então é isso e deixa o like.